Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança De uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei dos cegos Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei dos cegos que ainda esperam Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres, minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam. Firme nas promessas do Senhor, o Deus tão impossível. Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres, minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres, minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não é tarde para não estar, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para não 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 é? Não, não é tarde para não 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 não. Obrigada senhora naime. Não é tarde. Não, não, não. Eu não vou entender. Eu não vou me perguntar.